Começou, é o segundo bloco. Está valendo, hein? Está começando exatamente agora o segundo bloco. O seu, o meu, o nosso, mais, por menos, sempre. Tiago Dias, vamos ver o segundo? Bora. Está com energia boa? Lá no primeiro bloco, a gente trouxe carros bem baratos. Só um spoilerzinho para você que estão aí. Já começamos com a cereja, hein? Se liga aí. A gente abriu, com a cerejinha do bolo, um 2006, um Station Wagon. Save the Wagon! Por R$16.990,00, com direção Vida e Trava. Tiagão, só tem um em São Paulo. Tomei um copão agora, sabe do quê? De açúcar puro. Vamos lá? Vamos falar de preço. Agora nós vamos entrar. Falando de preço, vamos falar. Vamos lá para a França? Vamos lá, está aqui. Vamos começar num Renault? É isso aí, porque depois tem outro francês. Você lembra que tinha um prata que a gente vendeu semana passada, tinha um prata 18, né? Aqui é o seguinte, gente. Você pensou? Vendeu. Então, se você gostar do Semi Novo, não demora. Manda um zap zap agora para 11, 947468812. Por quê? Porque aqui é o seguinte. É Coca-Cola no deserto. Eu vou te atender da melhor forma possível. Você vai entrar em contato comigo e eu vou ter carro no status. Eu coloco diariamente carros no meu status. Vamos que vamos, então. Vamos lá. Vamos começar a estar aqui no seu visual lindo, lindo, lindo. Vamos ficar por dentro do mercado automobilístico, Tiagão. Olha aí. Ó, lembrando disso, esse daí é um Sandero, um motor 1.0. Esse é o três cilindros, aquele que você gosta, Tiagão. Eu gosto. Ele é econômico, é andador, é eficiente, gasta pouco e o melhor. Esse já está sensorizado com o teto em black, piano, os retrovisores na cor cinza. Vamos abrir para a galera dar uma conferida por dentro. As rodas que são exclusivas da versão, esse é o Vibe. O Vibe, olha lá dentro, gente. Se liga no visual. Ele vai te trazer os bancos exclusivos. E quando você acende o seu conjunto óptico, a iluminação, olha aqui. Ah, detalhe, hein? Sabe por que é Vibe? É essa energia que vai estar aí, ó, no seu carro todos os dias. Então, ô Gil, você lembra da quilometragem? 31 mil quilômetros rodado. A gente está falando de um painel, painel de instrumento, Ice Blue também, Tiagão. E a lateralzinha também das laterais de porta e assim como os bancos. E é um 18 com um sapatinho novo, né, Tiagão? Ô Gil, o sapatinho está novo, tem mais cabelo que você, eu vou derramar junto, conjunto óptico duplo. E o Ronaldão na Copa de 94. Agora é o seguinte, é R$ 37,990 que eu vou pagar R$ 1.500 de entrada e o saldo. E os R$ 1.500, lembrando que só R$ 100 de sinal e R$ 1.400 no dia da retirada, certo? Ho, ho, ho. E seis vezes no cartão sem juros. Aqui é um combo, Black Friday mais Papai Noel. Vamos embora. Tiagão, R$ 48 de R$ 1.089,99. É barato, não? É barato demais. Demais? Eu falei que tinha uma dobradinha, mas antes eu vou para a Alemanha. Vamos embora? Vamos lá? Vamos no 2017, vem comigo, está no seu visual. Olha, olha, olha. Tiagão, gol, atendendo milhares de pedidos. Milhares de pedidos. A galera dos aplicativos está aqui. O pessoal gosta dos goletas, hein? As goletas aqui, ó. Ah, por que que eles gostam? Porque os germânicos sabem fazer um carro pronto para o trabalho. Tiagão, lembrando que esse é um motor 1.0 de três cilindros, quilometragem, coisa linda de viver, com R$ 39.000 km rodado. Sabe onde você vai achar outro desse? Só aqui na Fiat Ventura no Seasa. Já noto o endereço, Avenida Doutor Gassão Vidigal, número 1725. Lembrando que o Black Friday vale hoje, quinta, sexta e sábado. Domingo não tem. Domingo não tem, vai acabar. Beleza? É R$ 31.990, e como é que paga? R$ 31.990, R$ 1.500 de entrada. Tiagão, posso mandar no peito agora? Agora, R$ 48 de R$ 899,99. Mais barato que seu aluguel ou não, Tiagão? Lembrando que o aluguel é o quê? R$ 1.800. Paga duas, ao invés de pagar em R$ 48, R$ 24, seu carro é liquidado. Contrato CDC? É isso aí. Agora nós vamos lá para uma dobradinha francesa. Olha isso, Tiagão. Olha isso. R$ 2.015 com teto Zenit. Eu gosto muito. Vamos falar dessa oportunidade, que é um C3. Esse é o C3 tendência. Esse é o motor 1.5, Tiagão. Legal, hein, Ju? A mulherada ama, hein, Tiagão? Posso falar? Não é só a mulherada não, nós também, hein? É bom demais. Bom, nós fechamos aqui o 360 num carro que vai te trazer direção elétrica, todos os assistentes embarcados, ar-condicionado, vidro, trava, cinco difusores de ar, tudo que o seu cliente, tudo que o seu passageiro possa desejar e você também, no que diz respeito ao conforto, estão embarcados nesse carro. E o teto, Zenit? Vocês viram o visual? É demais. Muito legal. 52 mil quilômetros rodado, hein, Tiagão? Oportunidade, pouco rodado. Coisa linda de viver. E o sapato, Tiagão? Ó, como é que tá aí? Tem mais cabelo que eu, você, eu vou derramar e o nem do lado. Aí sim, hein? Vamos que vamos. Aí é cabelo, hein? Tiagão, R$ 3.990. R$ 30.990. Vocês viram que o grid para os motoristas de aplicativo tá nessa casa, de R$ 30 a R$ 36.990. Essa é a casa, Tiagão. Os carros do estoque, e se você quiser um diferente desses que a gente apresentou agora, você já tem o WhatsApp do Juliano que tá no título do vídeo. Eu vou pagar R$ 1.500 de entrada. R$ 48 de R$ 899,99. É barato demais, hein, Tiagão? É certo isso? É pra sair do transporte público, é pra trabalhar com aplicativo, é pra levar a dona Maria pra ir passear, certo? O Leneu, lá lá. Passear com os filhos. Vamos faturar. Vamos que vamos, Tiagão. Fazer o seu carro se pagar. Exatamente. Bom, a gente encerra o segundo bloco e se prepara, porque essa semana lá no Instagram nós vamos trazer os Bullets. Vai vir pesado, forte. Vai vir pesado com carros que estão abaixo da tabela FIP, abaixo do mercado, todos com laudo cautelar, todos revisados, todos com garantia e todos com o padrão Fiat Ventuno. Sabe qual é o padrão Fiat Ventuno? É o melhor atendimento. É aquilo que você precisa, na hora que você precisa e no valor que você precisa. Tudo isso aqui. Papel e caneta? Papel e caneta? Avenida Doutor Gastão Vidigal. Número 1725, telefone DDD 11 947468812. Eu sou o Juliano Borges, nome e sobrenome com 947468812. Vamos devagarzinho. É isso aí. Eu te espero estar no título do vídeo. Vem, vem. Vem. Vem.